Música Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê E assim fica para trás mais uma cidade Varginha é uma cidade cheia de história Na década de 90 houveram vários voados de aparição de ateis Mas nada comprovado cientificamente A estrada é um elo mágico entre o que deixamos para trás e o que descobriremos adiante Varginha nos presenteou com lembranças Mas agora é a hora de escrever novos capítulos em Três Pontas Com coragem e esperança seguimos em frente Três Pontas é a cidade natal do cantor Milton Nassim Cheia de plantações de café Uma paisagem encantadora Com suas colinas ondulantes E clima aconchegante Música Boa tarde família Começando mais um vídeo aqui nesse canal Eu sou o Marco Eu sou a Elaine E nós somos um canal Família Diferente O palco de hoje é Três Pontas Cidade do Sul de Minas Gerais Ela gostou disso cara Brincadeira Estamos no local que se chama Mina do Padre Vito Ele está bem ali atrás ele olhando para nós Está ali ó Fica bem ali A Mina do Padre Vito É um local peregrinação religiosa Localizado em Três Pontas Ela é associada A figura do Padre Vito Porém conhecido como Padre Vito Coelho de Almeida Um sacerdote que viveu na cidade no século XIX E que é venerado como um santo popular Estamos aproveitando para encher o nosso galão de água potável Na Mina E por sinal As águas de Mina De Minas Gerais Sul de Minas Gerais São maravilhosas A gente já comprovou isso Com a água que nós bebemos Lá no pé da Serra da Mantiqueira Lá no topo da Serra No topo da Serra da Mantiqueira Local que eles chamam de Garganta do Rei Vito Bom, a água de lá é maravilhosa Mas vamos aproveitar para encher o nosso galão Vinte minutos depois Nanica está toda animada Que nós vamos fazer Uma bela Duma Trip agora, hein Olha a cara de animação dela A Nanica não é muito empolgada para fazer essas coisas, não Ela tem medo E ela sabe que eu não tenho fôlego Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer O que a gente consegue andar Mas antes Dá uma olhada nesse visual Enquanto as paisagens encantadoras Veja o poço O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Carioca, filho criado com vô Essa zoação toda que fazem É mais ou menos isso Bora, Pocotorra Já sabe o que está balançando aí Vamos lá E eu estou falando assim Que eu estou velho e tal Mas olha quem me chamou para fazer essa tripa Olha como é que está Não dá nem para ver aí Vou ter que dar um zoom aqui Está lá embaixo Olha a cabecinha do bichinho Está de bengala, tá, gente? E ele ainda está de bengala, mano Olha o bicho Meu Deus, espera aí, tio Calma aí, espera aí Ai, pai A menina que está rindo Que ele lá vai que vai Mas escuta esse som O som do silêncio O som da natureza Não sei se vai dar para vocês ouvirem aí no vídeo, gente Tem uns passarinhos cantando e tal E um silêncio Mais um silêncio É divino isso, né, cara? Esse contato Se tem um momento triste na vida de um homem É isso aí, ó Quem inventou a subida, meu Deus Caraca, mas é bonito, família Nossa, olha É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí É, não deu. A gente até tenta, mas a gente vê que não dá, não dá, cara. Tô cansando muito fácil, e aí já começa a atacar um pânicozinho, nariz querer entupir, então não dá. Pra quem não sabe o que eu tô falando, vou deixar um card aqui, sobre um problema de ansiedade que eu tenho. Vai lá, assiste lá. Tá legal. Agora nós vamos voltar pro ônibus e esperar o velhinho descer, que o velhinho tá lá em cima, mano. Pelo amor de Deus, como é que consegue? Eu não consegui. Já era. Chegamos em casa. A Nanica tá adiantando uns vídeos ali. Tamo aqui, no Gigante. Ainda no mesmo lugar, gente. Já se passou aí uns 20 minutos, uma meia hora, de frente pra essa vista aqui, maravilhosa e tal. Esperando o velho descer lá de cima. Ele tá lá em cima, eu não consigo achar ele, gente. Eu levantei o drone e nem com o drone eu consegui ver o cara. Mano do céu. É. Nessas horas que eu falo, né? Não se faz mais velho como antigamente. O de antigamente tá lá em cima. O velho novinho tá aqui embaixo e não aguentou subir. Ó, tristeza. Vamos aguardar. Aqui eu mostro pra vocês. Como é que ele tá vindo? Cabia em galinha, mano. Ele cabia em galinha e o bicho foi lá em cima. Eu tô aqui, ó. Nossa, que tristeza. Nem. Três Pontas é uma cidade com 54 mil habitantes hoje em dia, gente. É uma cidade relativamente pequena aqui no sul de Minas. Antigamente, aqui tinha uma grande extração de cana-de-açúcar. Inclusive, mais pra frente, mais ou menos por ali, tinha... O local onde se extraía cana-de-açúcar, o pessoal chamava de usina, né? Então o nome do bairro era usina. Essa rodovia que tem aqui, ela pega lá da rodovia cortando essa área aqui, chegando no finalzinho do que seria a usina antigamente. E por essa rodovia, o acesso fica mais fácil à parte de cima da cidade. Porque antigamente o trevo era mais pra lá, saía lá no final da cidade. Se pra poder vir pro lado de cá, tinha que atravessar a cidade inteira. Agora não é necessário. Mas aqui tem um grande movimento de caminhões. Porque aqui embaixo virou tudo indústria, né? Tudo coisa de indústria. Inclusive, aonde era a antiga usina, hoje em dia parece que é um hotel, uma hospedagem, alguma coisa assim. E logo do ladinho está a Fábrica da Estrela. E logo do ladinho está a Fábrica, né? O que é que é que, como o tempo está a Fábrica da Estrela? O que é que é que é que é que é que ele lá vem quando ele deseja dança? Como é que eu sei disso tudo? Eu fui criado aqui Fui criado até os 10 anos aqui 37 anos depois Eu tô retornando aqui pra poder ver como tá a cidade E eu vou falar pra vocês Mudou muita coisa da minha infância pra cá, viu? E tamo aqui andando no meio da roça No barro No barro Poeira subindo, vai vir um caminhão aí agora Ó o velhinho lá atrás seguindo nós, ó Vem danado, nossa senhora E aí vamos nós, caminhando A gente anda aqui E a poeira todinha levanta Vocês imaginam quando passa um carro, né? Pra vocês terem noção Vou mostrar pra vocês a folha das árvores Olha isso, gente Como é que as árvores ficam de poeira Poeira pura E a gente tá indo aqui na frente Pra ver se a gente acha um negócio Pra ver quem vai conhecer Estamos aqui de frente Pra uma fábrica Uma unzina, não sei o que O que que é ideia? Uma fábrica Uma fábrica Tenho certeza que essa fábrica Ó, vou falar pra vocês Sem brincadeira nenhuma Brincadeira? É, sem brincadeira nenhuma Essa fábrica já mexeu Com a infância de muita gente Com a brincadeira de muita gente Já me encurta a estrela? Não, não tinha dinheiro pra isso Duvido que ninguém nunca brincou De um cara a cara Vamos zelar um joguinho da estrela qualquer Essa daí os velhos tudo conhecem Olha só gente, quando eu falo As pessoas vão dizer que é mentira Vão falar que é mentira minha Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui Afonso Vem cá, dá uma olhada Eu falo que eu sofro Os outros não acreditam A gente parou aqui Olha onde a mulher bota o toco Olha lá O carro Gente, falar pra vocês O carro tá meio Não é muita coisa Mas tá numa subida Numa subida Ela bota o toco Pela parte da frente do pneu, cara Nada melhor pra matar a saudade Da cidade que a gente nasceu Porque dá uma boa pedalada, né? É, só que eu esqueci Que aqui em Três Pontas Também é cheio de subida e descida Andei dois quarteirão Já tô cansado Nossa Senhora Pra tudo quanto é lado Que você vai, cara Tem uma descida Que você sabe Que você tem que subir Olha isso, galera Aqui onde eu tô Eu acabei de subir por ali Subi e cheguei aqui Aí, se eu quiser ir mais pra lá Por exemplo Tem uma descida Que eu vou dar naquelas casas Se eu quiser ir pra lá Eu tenho que subir Não tem jeito Qualquer canto que eu queira ir Eu vou ter que subir Ou descer Eu vou subir Porque se eu não me garantir É só descer Bom, subi Foi pouca coisa Pouquíssima coisa pra subir aqui Tranquilo Sabe o que eu encontrei? Uma descida Agora é aquilo, né? Odessa e Odessa Eu vou descer um bocadinho Pra ir num bairro Onde eu estudava Quando eu era criança Vamos ver como é que tá por lá Uma curiosidade interessante Aqui de Minas Esse supermercado Que tá aqui atrás de mim Mercado Moacir Pô, na minha época Que eu era criança Que já era dono Do quarteirão inteiro E era um supermercado mediano O mercado cresceu pra caramba Continua dona do quarteirão Ainda comprou mais uma parte Do outro lado da calçada Eu acho muito maneiro Essas histórias assim Nesse pessoal Que vai crescendo Sabe ao longo do tempo E mais interessante ainda O seu Moacir Que era dono do mercado Faleceu E os filhos tomaram conta E conseguiram crescer Levar adiante o negócio da família Aonde você vê Que tem construções novas Já tá perdendo aquele arzinho De cidadezinha do interior Esse local aqui por exemplo Tanta praça Quanto as construções São todas novas E você já não vê mais Aquele ar de interior Você já vê mais um ar Mais moderno nas casas Tá, tá Fraquejei na bike Não teve jeito Não dá Pra andar de bike Numa cidade como essa Chamei apoio Tá, tá Fraquejei na bike Não teve jeito Não dá Pra andar de bike Numa cidade como essa Chamei apoio A Nanica Já Chamei logo a Nanica Falei comigo Pegamos a motoca Viemos Pra dar um rolé melhor Porque não dá Mano É muito